O programa Saber Direito desta semana é com o professor Leandro Antunes. O curso é sobre direito do trabalho. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, meu nome é Leandro Antunes. Estamos aqui no programa Saber Direito com o tema remuneração e salário. E hoje estamos na nossa segunda aula. Na segunda aula trataremos de alguns pontos específicos dentro de salário e dentro de remuneração. Na nossa primeira aula tratamos do conceito, falamos da remuneração, do salário, tratamos de algumas parcelas que possuem natureza salarial e, nessa aula, o objetivo é justamente trabalharmos algumas parcelas que, às vezes, ficam despercebidas, mas que possuem, na sua grande maioria ou em sua grande maioria, natureza salarial. Bom, a primeira parcela, ou o primeiro subtópico aqui a ser trabalhado, é justamente a questão do décimo terceiro salário. Décimo terceiro salário, também chamado de gratificação natalina. Décimo terceiro salário, gratificação natalina, que tem esse nome, não é à toa. A ideia do décimo terceiro salário, a ideia da gratificação natalina, foi de justamente levar ao empregado algum tipo de situação que ele não tenha durante um período normal de trabalho, um período jornal de trabalho, ou seja, durante o ano. Na maioria das vezes, o décimo terceiro salário vem para que o empregado possa usufruir, na época de Natal, por isso que tem o nome de gratificação natalina, uma melhor forma de comer, de beber, né? Daí vem aquela questão toda do fornecimento ou da compra do famoso bacalhau, da compra do vinho e tudo mais, porque o empregado vai ter esse a mais, né? Mas, vejam, esse a mais deve obedecer regras específicas. Esse a mais deve ser pago pelo empregador, às vezes, um pouco diferente. do que acontece na prática. Décimo terceiro salário, que tem previsão ali no artigo sétimo, inciso oito da Constituição Federal. O artigo sétimo, desculpa, inciso oito, trata cerca do décimo terceiro. E nós temos ainda a lei 4.090, de 62. Ainda temos a lei 4.749, de 65. E o decreto 5.7155, de 65. Todos discorrendo acerca do décimo terceiro salário. Chama atenção aqui, para mostrar a vocês, ou pelo menos para te indicar, que esse decreto, 5.7155, ele regulamentou as leis, tá? A 4.090 e a 4.749. Tá ok? Bom, como é feito o pagamento desse décimo terceiro? Como o empregado recebe esse décimo terceiro salário? O décimo terceiro salário, ele é recebido entre os meses de fevereiro e novembro de cada ano. Vejam, em regra, quando se pensa em pagamento de décimo terceiro salário, se pensa no pagamento de duas parcelas. A primeira parcela sendo paga de fevereiro a novembro e a segunda parcela sendo paga até 20 de dezembro. Observem que o empregador tem a discricionariedade, ele pode escolher de fevereiro a novembro em que mês ele quer pagar. Porque, na maioria das vezes, quando eu falo isso, muita gente me pergunta assim, poxa, Leandro, então o pagamento é em fevereiro ou é em novembro? Não, é de fevereiro a novembro e ele escolhe. Poxa, Leandro, mas por que que no final das contas ele acaba pagando só em novembro? Porque ele pode. A verdade é essa. A lei lhe dá esse direito, lhe faculta esse direito. E o pagamento da segunda parcela, essa sim, que vai ser paga até 20 de dezembro. Chama a atenção aqui de vocês que se o empregador tiver por finalidade antecipar o pagamento, vamos supor, em maio, ele pode perfeitamente. Só que antecipando em maio, ele toma por referência o valor do salário do mês anterior, da remuneração do mês anterior. Então, se eu pago, por exemplo, a sua primeira parcela em maio, eu levo em consideração a remuneração do mês de abril. Mas, eu não posso esquecer, eu devo fixar isso na minha mente, que a remuneração do décimo terceiro, ela leva em consideração, o pagamento do décimo terceiro, ela leva em consideração a remuneração de dezembro. Isso quer dizer que, se em abril, a remuneração, por exemplo, era X, mas se em dezembro a remuneração é 2X, eu tenho que pagar o que falta para chegar a 2X. Leandro, desculpa, mas não ficou tão claro. Ok. Em maio, eu pago a primeira parcela do décimo terceiro. Em abril, o salário era de mil reais. Então, em maio, eu pago 500 reais. Só que, em dezembro, na época de pagamento, por exemplo, da segunda parcela, o salário do empregado passou a ser 3 mil reais. Então, vejam, como eu levo em consideração a remuneração de dezembro, eu tenho que pagar o que falta, o que vai complementar o valor de 3 mil. Se eu, até agora, de 3 mil, só paguei mil, porque eu levei em consideração um salário que era de 2 mil lá em abril, eu agora vou ter que complementar com mais 2 mil reais. Essa é uma situação muito comum na prática. Infelizmente, às vezes, alguns empregadores acabam se confundindo, alguns empregadores acabam pagando 50% na primeira parcela e 50% na segunda, independentemente de complementar o real valor da remuneração de dezembro. Óbvio que está errado. Está ok? Só que, vejam, tem uma situação aqui que é muito interessante. Tem uma situação aqui que deve ser observada de uma forma um pouco mais detalhada. Eu falei a você que o pagamento da primeira parcela ocorre de fevereiro a novembro e que isso fica a livre-arbítrio por parte do empregador. Ele paga quando ele quiser. Cuidado, cuidado, porque nós temos uma forma de vincular o pagamento dessa parcela ao mês das férias. Gente, o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 4749, de 65, bem como o artigo 4º do Decreto 57155, de 65, nos informa que se o requerimento do 13º for realizado em janeiro, o pagamento da primeira parcela será realizado no mês das férias. Ou seja, o empregado pode, em janeiro, realizar um requerimento a cerca do 13º e recebê-lo no mês de suas férias, receber a antecipação no mês de suas férias com base nos dispositivos que eu acabei de citar. Você não vai ter dúvida em relação a isso. Uma outra situação também muito interessante é a questão do pagamento, que não necessariamente deve ser ao mesmo tempo para todos os empregados. Ou seja, eu sou o empregador e a minha empresa tem 60 empregados. Eu quero pagar para 20 empregados o 13º, a antecipação, em abril. Eu posso. Para os outros 40, eu só quero pagar em outubro, por exemplo. Eu posso. Vejam que não há que se falar aqui em qualquer contrariedade ao princípio da igualdade, ao princípio da isonomia. O empregador pode fazê-lo simplesmente porque a lei faculta, porque a lei assim diz. Então, eu posso pagar a um empregado em abril, para o outro em outubro, para o outro em novembro. Agora, óbvio, desde que eu cumpra o prazo até novembro do pagamento, do adiantamento dessa primeira parcela. E, em relação à segunda parcela, eu acho que a gente não tem maiores dúvidas em relação a isso. O pagamento fica até 20 de dezembro. Até 20 de dezembro. Então, vejam, óbvio, o pagamento pode ser realizado antes disso. E, claramente e obviamente, que se o empregador quiser realizar o pagamento do 13º integral, vamos supor, em novembro, ele pode. Porque se ele realizar o pagamento do 13º integral em novembro, no final das contas, ele está antecipando, ou está pagando a antecipação dentro do prazo, e está pagando também a segunda parcela até 20 de dezembro. Muita atenção, muito cuidado com isso. Algumas empresas chegam a oferecer o chamado conhecido 14º salário. Diferente do 13º, o 14º, logicamente, não é previsto em lei. O empregador faculta, o empregador paga porque ele quer. E, obviamente, se você levar em consideração o princípio da aplicação da condição mais benéfica ao empregado, não há qualquer tipo de arbitrariedade em empregador pagar o 14º salário, o 15º, o 15º, o 15º, o que seja. No final das contas, isso acaba beneficiando. Agora, o que eu não posso imaginar, o que eu não posso, obviamente, visualizar aqui, é uma situação em que o empregador retira, por convenção ou por acordo coletivo, ou por regulamento de empresa, não sei, o direito ao pagamento do 13º salário. Vejam, lá nos princípios informativos do direito do trabalho, nós temos justamente aquele princípio da indisponibilidade, o princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E, obviamente, que acordo ou convenção coletiva não seriam capazes aqui de retirar um direito do empregado. Muita gente até me pergunta, Leandro, mas e a flexibilização dos direitos trabalhistas? Não confundam flexibilização com desregulamentação dos direitos. A flexibilização dos direitos trabalhistas está ligada a essa ideia justamente de a concepção de atuação no mercado de trabalho e adequação ao mercado de trabalho, principalmente para evitar um número maior acerca de demissões e tudo mais. A desregulamentação aqui não é permitida é quando você simplesmente rasga o que está previsto em lei. E eu, quando retiro o 13º por acordo ou convenção coletiva ou por regulamento de empresa, obviamente, eu estou rasgando aquilo que está previsto em lei. Bom, seria aqui muito interessante que vocês realizassem a leitura dos dispositivos, obviamente, citados, e levassem em consideração que essa parcela 13º salário, como o próprio nome já diz, é um direito previsto na própria Constituição Federal. Continuando nosso tema, continuando nossa aula, e ainda dentro de algumas parcelas que chamamos de parcelas específicas, nós vamos falar agora de uma parcela que é muito comum, só que, às vezes, muita gente nem conhece, que é a parcela entendida como quebra de caixa ou gratificação de caixa, como alguns também chamam. Leandro, o que seria o quebra de caixa? O que seria essa gratificação de caixa? Bom, primeiro, eu te digo que o objetivo do quebra de caixa é justamente fazer com que o empregado seja recompensado acerca de um risco que ele corre. Como assim, Leandro? Acerca de um risco que ele corre. Você me desculpa, mas eu venho acompanhando algumas aulas de Direito do Trabalho, eu venho estudando Direito do Trabalho, e eu vi que o risco da atividade, o risco do negócio, é do empregador. E agora você diz para mim que o risco é do empregado? Não, não. O risco continua sendo do empregador. Uma das características marcantes do contrato de trabalho é de que o risco da atividade, uma das características do próprio empregador, é de que ele assuma os riscos da atividade. Ele não pode fazer o empregado suportar eventuais prejuízos, pelo menos em regra. Isso vai ser tema até futuro aqui de nossas aulas. Bom, o que acontece é que em determinadas situações o empregado corre um risco por força da sua atividade. Leandro, você está falando de risco de vida, risco à saúde? Não, não. Ainda não chegamos ali. Estou falando acerca de um risco, por exemplo, que acontece e é muito natural em relação aos bancários. Os bancários, por exemplo, aqueles que trabalham no caixa de uma empresa, eles, vocês sabem disso, já devem ter observado algumas vezes, eles têm um manuseio muito rápido, muito ágil de dinheiro e tudo mais. Então, por vezes, o que acontece? Por vezes, esse quebra de caixa acaba sendo pago porque o empregado, na hora de dar um troco, receber uma nota, realizar algum tipo de contagem, realiza de forma errada. E esse empregado, se tiver previsão de contrato ao anterior e ficar comprovado a sua culpa, ele pode ser descontado do seu salário. Vejam, eu, vamos supor, sou um caixa, trabalho em um banco, estou citando aqui o banco, mas poderia citar supermercado, drogaria e por aí vai. Eu sou um caixa de um banco e como caixa de um banco, obviamente, eu vou receber algumas parcelas, algumas verbas, alguns dinheiros, algumas notas e tudo mais. E não é pouco, né, gente? Eu vou receber muito. E o que vai acontecer? Recebendo tais notas, eu poderia, por exemplo, estar conversando com o meu colega ao lado e o cliente acabou de depositar R$ 400 em quatro notas de R$ 50. E eu, conversando com o meu colega ao lado, não tive o zelo necessário e capaz de observar que ali eu não tinha quatro notas. No final das contas, eu só tinha três notas. O que vai acontecer? Na hora do chamado confere caixa, na hora de bater o caixa, fatalmente, vai ficar faltando R$ 50. Como eu tenho culpa desse empregado por não ter realizado atividade com zelo, de não ter observado as regras básicas e necessárias no exercício da sua função e com previsão contratual anterior, o que eu faço? Eu desconto no salário dele. Então, vamos parar para pensar. Um caixa de banco estaria numa iminência de desconto muito grande. Se eu, por exemplo, fui contratado como caixa e eu tenho um salário, vamos supor, de R$ 2 mil, a probabilidade, a possibilidade de eu ser descontado é muito grande. Então, no final das contas, eu não receberia R$ 2 mil todo mês, eu receberia R$ 2 mil menos os descontos. Então, justamente para amenizar, justamente para tentar cobrir esses eventuais descontos que o empregado vem a sofrer, o empregado recebe uma parcela que nós conhecemos como quebra de caixa. Aí, muita gente vai me perguntar assim, poxa, Leandro, mas tem ou não tem natureza salarial? Eu vou responder isso já já, mas primeiro nós vamos para a nossa primeira pergunta acerca dessa aula e depois voltamos nesse tema. Olá, meu nome é André Pandolfi. Professor, o 13º salário pode ser pago de uma vez só? O 13º salário pode ser pago de uma vez só, sim, desde que seja pago até novembro. Essa pergunta é interessante porque, no final das contas, se eu respondesse simplesmente assim, o 13º pode ser pago de uma vez só, acabou, só respondesse isso. Aí você poderia imaginar que no dia 12 de dezembro, o empregador estaria pagando o 13º de uma vez só, integral. Vamos supor, se o salário é 2 mil, dia 12 de dezembro ele paga os 2 mil. Mas, se o salário é de 2 mil e dia 12 de dezembro ele paga os 2 mil, é porque ele não realizou o adiantamento até novembro. Então, pode ser pago de uma vez só? Pode, pode, sem problema algum, desde que seja pago no prazo correto. Porque, se for pago de uma vez só, depois de novembro, eu já desrespeitei o prazo do adiantamento que era até aquele mês. Tá ok? Bom, então, continuando, a questão do quebra de caixa, se teria ou não natureza salarial, vamos imaginar o seguinte, eu sou um empregado que eu recebo 2 mil reais como caixa. E, além de receber 2 mil reais como caixa, eu recebo uma gratificação de quebra de caixa, vamos supor aí, de, sei lá, 2 mil, 200 reais, 2 e 200. Então, eu recebo 2 e 200. Eu recebo 2 e 200 como gratificação, então, 200, desculpa, de gratificação e 2 mil de salário. Então, meu gasto, o meu ganho mensal é de 2 mil e 200. Gente, não tenho dúvidas que se esse valor é pago com habitualidade, esse valor passa a ter natureza salarial. O quebra de caixa integraria o salário para todos os fins. E vejam que esse não é o posicionamento diferente do próprio TST. Esse é o próprio entendimento do TST quando na súmula 247 nos diz que essa gratificação de quebra de caixa tem sim natureza salarial. Agora, o que temos que chamar atenção aqui, o que temos que tomar um certo cuidado, obviamente, é que essa gratificação de quebra de caixa ela tem sim natureza salarial e, obviamente, como a gente costuma dizer, ela é uma parcela que ela é paga sob o nome ou sob a ideia de salário-condição. O que seria isso? O que seria esse salário-condição no final das contas? Bom, esse salário-condição ele nada mais seria do que uma parcela, ou representaria o pagamento de uma parcela, que seria pago enquanto durasse determinada situação. A partir do momento que aquela situação deixasse de existir, eu deixaria de pagar o respectivo valor. Vamos pensar assim, eu sou caixa em um banco, recebo 2 mil, mais 200 de quebra de caixa, então eu tenho 2 mil e 200, mas um belo dia eu fui transferido para a função de gerente. Só que na função de gerente, eu não vou ter mais qualquer tipo de manuseio com valores, com numerários, com dinheiro. Então, logicamente, eu vou deixar de receber a gratificação chamada ou considerada como quebra de caixa. Até porque, eu falei com você lá no início, que essa gratificação somente seria paga para cobrir um eventual risco que o empregado tem. se o empregado deixa de ter risco, obviamente, eu não tenho mais que pagar qualquer valor sob o título de quebra de caixa. Eu lembro de uma situação em que, uma vez em sala de aula, uma aluna me questionou se esse quebra de caixa integraria o salário. Eu disse que sim, porque ele tem natureza salarial com base no que eu acabei de dizer, simuladores 4.7 do TST. Só que ela me perguntou se esse quebra de caixa passaria a fazer parte do patrimônio do empregado. E aí foi quando eu disse que era salário com adição. Quando eu disse isso, ela me questionou e disse assim, poxa, Leandro, mas eu já vi um caso em que o quebra de caixa passou a fazer parte do patrimônio. O quebra de caixa passou a fazer parte, passou a incorporar o salário do empregado. Bom, e eu entendi o exemplo dela e foi muito bom. o exemplo dela naquele momento para ilustrar a aula. Ela disse que o empregado que foi contratado como caixa, como caixa bancária, ele exercia a sua função e tudo mais. Em dado momento, o que aconteceu? Em dado momento, ele foi elevado à função de gerente, promovido à gerência. E como gerente, ele deveria deixar de receber o quebra de caixa. 2 mil de salário mais 200 de quebra de caixa. Vou para a gerente, vou receber 2 mil, mais o que eu tenho de direito em razão da função de confiança. Mas aí já é uma outra coisa. Só que, o que aconteceu? Ela, no final das contas, disse que ele foi para a função de gerente continuando a receber 2 mil e 200. Aí entra naquilo que nós falamos lá na primeira aula. Eu pago quebra de caixa em razão de um risco que o empregado corre. se eu, em dado momento, retirá-lo da função de caixa e colocá-lo numa função de gerência, mas ele continuar a receber, preste atenção nisso, o quebra de caixa, isso não é mais quebra de caixa. Isso, no final das contas, é uma gratificação que tacitamente vai fazer parte do contrato de trabalho do empregado e vai incorporar o seu patrimônio a ponto de não mais poder ser retirado. Eu não sei se vocês entenderam aqui a diferença, mas quando eu sou caixa e recebo o quebra de caixa, se eu deixar de ser quebra de caixa, eu perco o respectivo adicional, simplesmente porque não incorpora. Mas se por um acaso eu continuar exercendo uma outra função em que não demande mais o pagamento do quebra de caixa, mas ainda assim eu, obviamente, continuar recebendo, incorporaria o salário como uma gratificação, daí nós poderíamos aproveitar, inclusive, aquele conceito do próprio artigo 457, parágrafo 1º da CLT. Tá? Uma outra parcela também escolhida, uma outra parcela também a ser tratada, são os prêmios, né? Ou é a parcela ali chamada de prêmio. Tá? O que seria o prêmio? O prêmio seria um incentivo. O prêmio seria uma parcela paga pelo empregador justamente para estimular o exercício de trabalho do empregado. Nós temos alguns prêmios aí vistos na prática, prêmio por assiduidade, Tem empresa que paga o empregado. Um prêmio por justamente estar o mesmo comparecendo ao serviço sem faltas injustificadas, sem atrasos injustificados ou tudo mais. Esse prêmio, muita gente me questiona se ele teria ou não natureza salarial. Bom, eu, honestamente, não tenho dúvidas de que se o prêmio é pago com habitualidade, o prêmio vai passar a ter natureza salarial. Agora, obviamente, que se o prêmio é pago em uma situação isolada ou em uma situação esporádica, eu não posso imaginar que aquilo teria natureza salarial. Vamos supor, o empregador determinou ou pelo menos convencionou que os empregados teriam direito a prêmio se chegassem a 100 mil vendas. Era uma empresa de vendas e tudo mais, de comercialização de produtos e o empregador convencionou que se eles atingissem 100 mil vendas, pronto, eles teriam direito a um prêmio, prêmio de produtividade ou prêmio por produção, alguma coisa desse tipo e os empregados chegaram a 100 mil de vendas. Vejam, que se está estipulado que eles vão ter direito a um prêmio chegando a 100 mil vendas, eu não vou ter como chegar de novo a 100 mil vendas. eu posso chegar até alguns múltiplos, mas o que foi convencionado foi esse valor. Então, chegando a 100 mil vendas, o empregador vai lá, paga aquele prêmio, ponto, é uma situação isolada, é uma situação esporádica, não é uma situação habitual, não consigo enxergar, não consigo dar a isso natureza salarial. Agora, aquela questão anteriormente citada, do prêmio que é pago com habitualidade que passa a ter natureza salarial, você pode inclusive visualizar o disposto na súmula 209 do STF. A súmula 209 do STF trata do assunto e dá a ideia ali justamente de que esse prêmio teria natureza salarial. está ok? Bom, e aí continuando, gente, continuando essas parcelas que teriam ou não natureza salarial, nós chegamos aqui na participação nos lucros ou resultados da empresa, a famosa PL. Famosa PL desejada por muitos, famosa PL que no final das contas é prevista na própria Constituição, o artigo 7º inciso 11 da Constituição nos diz que o empregado vai ter direito a participação nos lucros desvinculada da remuneração. Ou seja, já parece que a própria lei maior, que a própria carta constitucional já começa a nos ensinar que a participação nos lucros e resultados não teria natureza salarial. E aí você vai me perguntar, e aí Leandro, tem ou não tem natureza salarial? a participação nos lucros? Não tem, não tem, com base aí no artigo 7º inciso 11 da Constituição. E se não bastasse o artigo 7º inciso 11, nós temos a lei 10.101 de 2000, que também indica a parcela como de natureza indenizatória e não como de natureza remuneratória. Bom, vamos continuar o assunto, não vamos esgotá-lo aqui, mas vamos responder a segunda pergunta aqui referente a essa nossa aula. Vamos lá. Meu nome é Vitor, eu queria saber, professor, o quebra de caixa é pago em que percentual? O quebra de caixa, no final das contas, ele é convencionado através de acordo ou convenção coletiva ou regulamento de empresa. nós temos ali um precedente normativo do TST, que é o precedente normativo número 103, que trata de um valor de quebra de caixa de 10%, mas, óbvio, nada obsta, nada faz com que o empregador não possa pagar percentual superior a isso. Essa pergunta é muito boa, porque previsão legal eu não tenho, no final das contas, o empregador ele não está obrigado a pagar tal parcela. Como eu não tenho previsão legal, obviamente que eu também não tenho a previsão do próprio percentual. Nós temos aí o precedente normativo, como eu te citei, que vale a pena, que cabe aqui como instrumento para o estudo, mas precisar qual é o percentual da parcela de quebra de caixa, nós não temos como fazer. Isso é verificado, como eu te falei, em acordo coletivo, regulamento de empresa, ou convenção coletiva, convenção, acordo ou regulamento de empresa. Está ok? Bom, então, voltando aí para o nosso tema, estamos falando aqui da participação dos lucros ou resultados e chegamos à conclusão que a mesma deve ser paga como natureza indenizatória ou é paga como natureza indenizatória. Deve não, porque se pudesse escolher, obviamente, o empregado ia escolher receber como natureza salarial. Bom, uma situação interessante aqui que eu coloco para você é que a participação nos lucros ou resultados, ainda que prevista no artigo 7º inciso 11, ela se torna obrigatória a partir do momento em que consta em acordo coletivo, convenção coletiva ou regulamento de empresa, ou uma comissão dentro de empresa que é eleita, que é formada, no caso, para estabelecer ali o direito que o empregado tem acerca da participação nos lucros ou resultados. Então, vejam, olha o que no final das contas a gente acaba concluindo, que a participação nos lucros ou resultados ou APL, como o pessoal chama por aí, ela não é obrigatória ou obrigação de todo e qualquer empregador e porventura e consequentemente não é direito de todo empregado. Algumas empresas logicamente acabam facultando esse direito, acabam conferindo esse direito e obviamente que pelo princípio da aplicação da condição mais benéfica e por força até do próprio princípio protetor ou tutelar, não há qualquer irregularidade, qualquer ilicitude no pagamento de tal parcela que acaba sendo benéfica. Eu vou mais ou menos te dar um exemplo aqui de um caso em que você vai entender bem qual é a situação ou qual é a ligação e a importância de você saber se a parcela tem ou não natureza salarial ou se no caso aí vai ter natureza indenizatória como APL. Determinado empregado recebe um salário de 5 mil reais mensais. Recebendo um salário de 5 mil reais mensais, férias, décimo terceiro e tudo mais incidem sobre 5 mil reais. Porém, esse empregado recebe um valor anual de participação dos lucros de 60 mil reais. Vejam, o salário do empregado é de 5 mil e a participação dos lucros é de 60 mil. Se tivesse natureza salarial, o correto seria você pegar os 60 mil, dividir por 12 meses, você achar um valor X, no caso você achar 5 mil e esse valor teria que ser agregado, agrupado ao valor que ele já tem de salário e ali todas as verbas deveriam incidir. Como assim, Leandro? Salário, 5 mil. Férias, décimo terceiro, 5 mil. se o empregado por um acaso tivesse a PL como de natureza salarial, eu deveria dividir 60 mil, que no caso do meu exemplo aqui do meu empregado ele recebe isso, por 12, eu dividiria por 12 e aí chegaria a 5 e eu somaria mais 5 que ele recebe, ou seja, o salário mensal do meu empregado seria 10 mil reais. Então, na hora de eu pagar férias, décimo terceiro e tudo mais, eu teria que pagar tudo em cima, logicamente, ou sobre 10 mil reais. Vejam que nesse caso, o empregador não teria tanto interesse assim em fornecer a participação dos lucros ou resultados da empresa. E aí, obviamente, atribuímos a mesma natureza indenizatória. Eu lembro de uma situação de uns empregados que realizaram greve em uma determinada empresa porque reclamavam que a participação dos lucros ou resultados não estava de acordo com o que realmente eles deveriam receber. Reclamavam. Disseram que não era aquilo porque o lucro da empresa tinha aumentado. Então, eles foram à porta da empresa realizar a greve. Disseram que não iam mais trabalhar. O que a empresa fez? Suscitou um dissídio coletivo justamente para o tribunal verificar se aquela greve era abusiva ou não. Se a greve estava ou não de acordo com a lei 7783 de 89, que é a lei que trata da greve. E aí o tribunal disse o seguinte, que como a PL era uma parcela de natureza indenizatória, não era uma parcela de natureza salarial, se os empregados efetivamente quisessem parar ou quisessem cobrar aquele percentual, não precisavam parar de trabalhar. Poderiam continuar trabalhando e exigir tal parcela do empregador realizando a prestação de serviços. O TRT mandou todo mundo voltar, inclusive, obviamente, quem não voltasse poderia naquele momento sofrer alguma punição, poderia até ser demitido por justa causa. Está ok? Bom, e aí a gente vai continuar o nosso tema e aí continuando aqui o nosso tema nessas parcelas que teriam natureza salarial ou não, dependendo de cada situação, de acordo com o nosso programa, nós atingiríamos aqui depois da participação dos lucros ou resultados justamente deixa eu colocar aqui justamente a questão quebra de caixa já falamos prêmios participação ok ok eu não podia esquecer disso salário complexivo tá o que é esse salário complexivo o que vem a ser esse salário complexivo gente primeiro eu já posso te dizer o seguinte que o salário complexivo ele não é admitido em nosso ordenamento jurídico tá como assim Leandro é a fixação por acordo coletivo convenção coletiva regulamento de empresa contrato individual de trabalho o que for de salário complexivo não dá direito ou torna a cláusula ilícita mas o que é isso o que é salário complexivo bom primeiro vamos ao conceito de salário complexivo o salário complexivo representa uma parcela única paga ao empregado englobando vários direitos ou alguns direitos se não ser tão vários assim também né podem ser alguns direitos por exemplo eu fui contratado por uma empresa e nessa empresa eu tenho o meu salário que é um x eu nessa empresa recebo décimo terceiro obviamente como todos recebo férias mas recebo horas extras e adicional noturno todo mês eu realizo hora extra adicional noturno e o empregador inclusive me paga o chamado vale transporte que é obrigatório o que ele faz todo mês ele emite um recibo em que nesse recibo vem dizendo simplesmente que eu recebo um valor de salário x por exemplo declaro eu Leandro Antunes recebi no mês tal de fulano de tal o valor de 3 mil reais pronto acabou só isso vejam o que não discriminaram de que forma se chegou aquele valor não ocorreu uma discriminação acerca de como se chegou o valor de 3 mil reais o que seria no caso o que representaria o valor de 3 mil reais e eu te digo mais e obviamente aqui tomando por base os princípios basilares do próprio direito do trabalho se eu empregado recebo todo mês 3 mil reais de uma forma geral sem especificar que parcelas eu recebo para todos os fins eu só recebo o salário como assim Leandro desculpa não entendi se o empregador diz por exemplo que te paga vale transporte se diz que te paga hora extra se diz que te paga adicional noturno mas não discrimina os valores que efetivamente você recebe é como se no final das contas você não tivesse recebido aquele recibo no valor de 3 mil reais é tão simplesmente para comprovar que o salário do empregado é de 3 mil reais sem qualquer outra parcela para você entender mais ou menos o que eu estou querendo dizer se o empregado amanhã ou depois for cobrar as horas extras o adicional noturno e o vale transporte o ônus de comprovar o pagamento dessas parcelas é do empregador se o empregador quer alegar por exemplo um fato extintivo o pagamento numa eventual reclamação trabalhista não tiver como comprová-la ou não tiver como comprovar o fato já era você parte do princípio que ele não pagou daí a gente até tem uma expressão que é muito comum que é muito conhecida que quem paga mal paga duas vezes porque se o empregador pagou e não tem como comprovar que efetivamente realizou o pagamento obviamente para todos os efeitos ele não pagou até porque na dúvida nós temos um outro princípio que é direito do trabalho que é o indúbio pro operário na dúvida você interpreta de forma mais favorável logicamente ao operário tá chama atenção aqui especial de vocês acerca da súmula 91 do TST a súmula 91 do TST ela diz de forma clara que o salário complexivo não é admitido em nosso ordenamento jurídico na verdade a súmula diz que a cláusula que estipular que fixar o salário complexivo ela torna ou a mesma acaba sendo nula tá daí obviamente que chegamos à conclusão clara de que tal salário não poderia ser fixado nos contratos de trabalho tá ok aí muita gente pode perguntar assim poxa Leandro mas nem com a interferência do sindicato claro que não aí entra de novo aquilo que eu já falei aquela diferença de desregulamentação e flexibilização tá ok bom até agora estamos falando aí de alguns componentes algumas parcelas que podemos chamar de parcelas especiais que compõem ou não o salário tá e temos uma situação muito importante aqui que é a questão do pagamento do salário vimos o que é o salário vimos quais parcelas podem compor o salário vimos até algumas parcelas que não compõem o salário só que agora temos que entender ou temos que entender em que momento esse salário vai ser pago de que forma se dá o pagamento do salário eu fico aqui e chamo a atenção especial do artigo 459 da CLT o artigo 459 da CLT traz lá o conceito de que forma o salário efetivamente vai ser pago ao contrário do que muita gente pensa o salário não é pago até o 5 até o dia 5 do mês subsequente não é isso o salário é pago até o quinto dia útil do mês subsequente sal do que concerne a gratificações comissões e percentagens que tais parcelas podem ser pagas à medida em que nós enxergarmos a efetivação do cumprimento ou dos cumprimentos porque eu estou falando de gratificações as porcentagens e as comissões tá ok se eu sou um empregado que eu recebo por exemplo comissão pode ser que haja ali um parcelamento no valor da venda por exemplo e eu receberia o valor das minhas comissões das minhas percentagens à medida em que as mesmas fossem sendo efetivadas tá então uma exceção a essa regra do pagamento até o quinto dia útil tá artigo 4 5.9 da CLT bom antes até de continuar acerca aí das regras do pagamento do salário temos que ver aí o que vai acontecer caso o empregador não pague e tudo mais vamos à terceira pergunta da nossa aula vamos responder aí a terceira pergunta Olá professor meu nome é Jonathan em caso de atraso de pagamento do salário o que pode fazer o empregado o salário deve ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ponto legal ah mas por que tem empresa que paga até o dia 30 de cada mês porque está dentro do prazo de até o quinto dia útil do mês subsequente se eu trabalho por exemplo em outubro e recebo no dia 30 que bom que ótimo eu vou gostar inclusive tem empresas que realizam os adiantamentos tem empresa por exemplo que paga dia 15 que paga dia 30 tem algum problema em relação a isso nenhum eu posso tê-lo eu posso realizá-lo no final das contas alguns empregados acabam preferindo porque como eles costumam dizer tiram de um sufoco e tudo mais pelo menos momentaneamente agora e o atraso no pagamento do salário o que pode fazer o que pode ensejar gente o artigo 483 inciso desculpa a linha D da CLT 483 a linha D diz mais ou menos assim o 483 caput trata de faltas que podem ser praticadas pelo empregador o empregador pode praticar algumas faltas que essas faltas obviamente podem ensejar uma chamada rescisão indireta do contrato de trabalho o que é essa rescisão indireta do contrato de trabalho é a falta praticada pelo empregador que pode motivar o empregado a requerer a rescisão e o mais interessante disso é que quando essa rescisão ocorre quando o juiz decreta a rescisão indireta o empregado sai recebendo todas as verbas como se fosse demitido sem justa causa o objetivo é esse vejam atraso no pagamento dos salários se o empregador atrasar o pagamento dos salários fatalmente o empregado deixa de honrar com suas obrigações habituais com suas obrigações normais do dia a dia com suas obrigações de vida isso pode causar um desconforto um descontentamento por parte do empregado que não vai mais trabalhar da melhor forma de maneira feliz então o que pode fazer o empregado com esses atrasos praticados pelo empregador requerer a chamada rescisão indireta do contrato de trabalho aí alguém poderia me perguntar assim poxa Leandro mas não é falta de pagamento que pode ensejar a rescisão indireta do contrato falta de pagamento sim mas o atraso também porque de qualquer jeito deixa o empregador de cumprir uma obrigação legal tá ok então respondida aí a nossa terceira pergunta bom outro detalhe aqui também importante que eu não posso deixar de falar com você é que não é um simples atraso que vai ensejar a rescisão indireta do contrato de trabalho não é um simples atraso no salário do empregador para com o empregado geralmente a doutrina e a jurisprudência vem entendendo que para que eu possa requerer rescisão indireta por falta de pagamento de salário o empregador deveria deixar de pagar o salário por pelo menos três meses igual entendimento nós fazemos em relação ao atraso não é um simples atraso são pelo menos ali três atrasos que podem ensejar ou motivar a rescisão indireta do contrato de trabalho devemos lembrar que essa rescisão indireta ela deve ser oriunda de um motivo de um fato que torne inviável insustentável o contrato de trabalho e não qualquer tipo de falta praticada pelo empregador o empregador no final das contas ele por vezes até por força do seu poder que tem de conduzir o contrato de trabalho ele pode se utilizar de algumas medidas justamente para que haja melhor produção e nem por isso o empregado vai poder sair por aí requerendo rescisão indireta agora obviamente que se extrapola os limites do razoável seria o momento do empregado requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho uma questão aqui interessante é que esse artigo 483 geralmente você estuda justamente na parte de extinção cessação do contrato de trabalho mas na parte de salário eu acho muito importante a leitura do 483 a linha D chama atenção ainda e obviamente complementamos aqui o nosso assunto dizendo que esse salário deve ser pago em moeda corrente tá pago em moeda corrente e que obviamente a fixação de pagamento diferente disso faz com que você considere que no final das contas o salário nem mesmo foi pago é estranho quando eu falo isso porque muita gente pensa assim ué como assim o salário não foi pago então quer dizer que se eu receber em moeda que não é a corrente em moeda que não é a minha eu considero o salário como não pago eu vou lá e vou poder requerer de novo aquele valor não você considera como não pago para fins de falta de cumprimento contratual mas isso não quer dizer que você vai poder requerer todo o valor novamente senão poderia caracterizar enriquecimento ilícito no final das contas o que você pode fazer é requerer sim falta de cumprimento de contrato por parte do empregador requerendo todas as verbas e se se você enxergar alguma diferença você pode requerê-la ué Leandro mas como assim agora fiquei meio perdido se eu enxergar alguma diferença vamos imaginar a seguinte situação eu eu tenho um salário de dois mil reais então vamos supor que a cotação do dólar esteja um dólar para cada dois reais tá então com dois reais eu compro um dólar vamos lá e aí o empregador sabendo disso meu salário que é dois mil me paga mil dólares e por que que ele me pagou mil dólares porque corresponde a dois mil reais só que vamos supor que no caminho do recebimento do salário até a casa de câmbio a cotação do dólar já esteja a dois a 1.50 ou seja diminuiu reduziu quando eu for trocar aqueles mil dólares eu já não vou ter mais dois mil reais eu teria só mil e quinhentos reais então vejam que isso seria prejudicial logicamente ao empregado tá bom gente então nessa segunda aula tratamos aí de algumas parcelas consideradas especiais com ou sem natureza salarial tá vamos continuar o nosso tema na terceira aula e na terceira aula trataremos de algo muito importante que é a questão do salário in natura ou também chamado de salário utilidade um forte abraço ótimos estudos e aguardo vocês na nossa terceira aula tchau tchau tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e aí Legenda por Sônia Ruberti